Eu cuido, tu cuidas, nós cuidamos. O Dia Mundial do Jovem Adventista está chegando. E dessa vez o tema será... Cuidei de você. É, mas agora seremos nós cuidando daqueles que precisam. Refugiados, desabrigados, estrangeiros e qualquer um que estenda a mão pedindo ajuda. 21 de março, Dia Mundial do Jovem Adventista. Junta os amigos, conversa com a galera e participe realizando ações do bem. No mesmo dia 21, a partir das 19 horas, faremos uma transmissão por aqui. adv.st.barra.mundial.ja Então prepara a pipoca e chama a galera para assistir em casa. 21 de março, Dia Mundial do Jovem Adventista. Eu cuido, tu cuidas, nós cuidamos.